Havia de haver uma festa Havia de haver tanto mimos Uma manhã de domingos Um fantástico efeito Traz um mar gingão A tua altivez Traz um certo estilo português Dança folião da maravilha e do lazer O que espero da vida nascer Havia de ser bailarino Por cima dos sete estrelas Um outro macho latino A adormecer no teu colo Estou a fingir que era camadino Havia de ser adivinho Para te mostrar o caminho De outro destino mais certo Baila o mundo, baila Como um carrocel Nas cores mais belas de um painel Gira a história, gira-se a regra e do poder O que espero da vida é saber Havia de ter Toda esta alegria Nascida do santo e da orgia Havia de ter o bem De paz e do prazer O que espero da vida é viver Corações Corações Sentidos Corações Corações São cinzas E paixões Magoados Nas vidas Mal amados Magoados Nas vidas Estão Estão Magoados Corações Corações Sentidos Corações 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 São cinzas E paixões Magoados Nas vidas Mal amadas Magoados Nas vidas Estão Magoadas Corações Sentidos Corações 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 São cinzas E paixões Corações